A segunda-feira foi de movimento intenso nas ruas e avenidas de Santa Maria. Acidentes e obras de manutenção contribuíram para que o trânsito tivesse muita lentidão. Na saída de Santa Maria para a região sul, um acidente de trânsito causou muitos transtornos, pois um caminhão colidiu em um poste de energia e parte da carga ficou espalhada no local. Na manhã de hoje, a Polícia Rodoviária Federal informou a alteração no trânsito, porém um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou o trânsito ainda mais lento no mesmo local. E aqui na BR-392, a rótula de acesso ao bairro Lourense foi interrompida. Os motoristas que trafegavam no sentido Santa Maria e São Cepé precisavam passar pela contramão. O local estava sinalizado, mas a lentidão começou desde as primeiras horas da manhã. E outro ponto de bloqueio aqui no centro de Santa Maria é na rua André Marques. Este fica entre a Rua dos Andradas e a Silva Jardim. Desde que a Corsã realizou uma obra de manutenção em uma galeria pluvial, a rua ficou em meia pista, porém com as últimas chuvas o solo começou a ceder. fazendo com que a obra fosse retomada e o trânsito ficasse totalmente interrompido. Segundo informações, existe a possibilidade de liberação da via até a próxima quarta-feira. Segundo informações, existe a possibilidade de liberação da manutenção em uma galeria pluvial. Segundo informações, existe a possibilidade de liberação da manutenção em uma galeria pluvial. Segundo informações, existe a possibilidade de liberação da manutenção em uma galeria pluvial.